A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A Amsham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas, em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vêm a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resume-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a Amcham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amcham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios, semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A Hora da Amcham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da Amcham Angola, edição do dia 28 de abril de 2021. Como sabem, à última quarta-feira de cada mês, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola traz a rubrica à Embaixada dos Estados Unidos na Hora da Amcham. Este é o espaço de reforio que leva ao conhecimento do público as mais recentes notícias sobre o que de mais importante se faz e acontece na Embaixada dos Estados Unidos em Angola. A Hora da Amcham Angola Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente, na última semana de cada mês, uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Aqui, na Hora da Amcham Angola. Hoje temos o prazer de receber, no programa, pela primeira vez, a Sra. Joana Martinho do Rosário, conselheira senior do Projeto Malária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USA. O abrigo da Iniciativa Presidencial Malária, PMI, em Angola. Recordo que, no programa passado, tivemos esta reunião com a Sra. Joana Martinho do Rosário de Angola, representante da USA em Angola, sobre a cooperação bilateral entre os nossos dois países, com destaque para o apoio dos Estados Unidos aos esforços contra a Covid-19 em Angola. O financiamento da USA contra a desnudição em algumas províncias do sul de Angola. As atividades que celebraram o mesmo da história da mulher, teve como ponto alto o fórum da mulher entre outros temas. Não fugindo ao esforço contra o alastramento da Covid-19 em Angola, estamos a fazer esta interação, através das novas tecnologias de informação, em observância ao distanciamento social. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A Hora da Amchama Bola Vamos à conversa. Bom dia, Sra. Joana do Rosário. Bem-vinda à rubrica embaixada dos Estados Unidos da Hora da Amchama. Podemos solicitar que sempre que não estiver a falar, por favor, diga o microfone. Mas agora é só ouvir-te falar. Bom dia, Sra. Joana do Rosário. Bem-vinda à rubrica dos Estados Unidos da Hora da Amchama. Muito bom dia, Joel Costa. E bom dia aos ouvintes da Hora da Amchama. Só agradecer o convite de estar aqui hoje a representar a Embaixada dos Estados Unidos em Angola. Tal como tem sido o hábito nos últimos quase dois anos, também queria lembrar a toda a gente que a Covid-19 é real e que por isso devemos manter o distanciamento social e lavar as mãos regularmente. Muito bem. Sra. Joana do Rosário, começamos esta conversa dizendo que a 25 de Abril celebrou-se o Dia Mundial contra a Malária. Por isso, a nossa abordagem vai ser em torno dos 16 anos da Iniciativa Presidencial dos Estados Unidos para a Malária, conhecida como PMI no mundo. Para início desta entrevista, Sra. Joana do Rosário, este ano faz 15 anos desde que a PMI, para quem eu conheço, o Programa Iniciativa Presidencial do Presidente dos Estados Unidos para a Malária, vem financiando projetos em Angola. O que nos pode falar sobre esta iniciativa no mundo e a razão da sua presença em Angola? Obrigada pela pergunta. Então, a Iniciativa Presidencial dos Estados Unidos Americanos contra a Malária, que abrevemos como PMI, foi criada em 2005, na altura pelo ex-presidente Jorge W. Bush. Ele tinha um objetivo ambicioso de reduzir o número de mortes por malária em 50% nos países altos, tendo propondo-se a abranger 85% da população mais vulnerável à doença, que neste caso são as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas. Por sorte, Angola foi um dos três países do mundo a receber financiamento do PMI para estas atividades, quer de prevenção, como o controle da malária, no primeiro ano, no ano seguinte. A Iniciativa Presidencial dos Estados Unidos contra a Malária em Angola é liderada por duas agências. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que abreviamos como USAID, e em parceria com os Centros de Controlo de Doenças do CDC. As duas agências são organismos do governo americano e são sustentadas por um dos contribuintes americanos. O PMI trabalha em estreita parceria com o Programa Nacional de Controlo da Malária em Angola para fortalecer as intervenções de chave de prevenção e controle da malária. Se sabe que a malária é endémica em todo o país. A 100% da população está em risco. Um dos dados estatísticos do INE, a população, no ano de 2020, a estimada era de 32 milhões. Toda a gente está em risco, bem que a doença tem maior incidência ou gravidade nas crianças menores que 5 anos e nas mulheres grávidas. Além disso, a malária continua a ser o principal caso, quer de doença, quer de morte, em Angola. Dados do ano passado, em 2020, indicam que uma ocorrência de 11.594 mortes e aproximadamente 7,8 milhões de casos. São os dados do Programa Nacional de Controlo da Malária, Ministério da Saúde. Por isso, ainda temos muito de trabalhar pela frente. Ok, muito obrigado. Já agora, caro ouvintes, sou agora a sítio de hoje, para acompanhar a rubrica Embaixada dos Estados Unidos na Hora da Amcham. A nossa convidada hoje é a senhora Joana Bertinho do Rosário, conselheira-senior do Projeto de Malária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional USA, com abrigo da Iniciativa Presidencial da Malária PMI em Angola. A senhora Joana começou por nos explicar quais são as razões da criação deste programa e por que razão o programa está neste momento a ser implementado em Angola já há quase 16 anos. Mas, senhora Joana, em termos concretos, desde 2006, qual tem sido o engajamento financeiro da PMI em Angola e em que áreas de intervenção este montante tem sido investido? O governo dos Estados Unidos americanos, através do PMI, já contribuiu com mais de 350 milhões de dólares neste que chegou a Angola, nesta área só específica de luta contra a malária. No geral, a nossa assistência reforça a implementação do Plano Estratégico Nacional do Controle da Malária elaborado pelo governo de Angola e apoio às políticas e intervenções baseadas em evidências internacionais. Nós implementamos as nossas atividades de forma conjunta, quer com os parceiros nacionais do programa na malária e domíncia, quer com ONGs internacionais, locais e o setor privado. As nossas áreas-chave de intervenção são o reforço do sistema de saúde, através da capacitação de médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, trabalhadores ao nível da comunidade, cá em Angola são os conhecidos como os denominados ADECs, a compra e distribuição de medicamentos antimalários, a prevenção de malária na gravidez, como o tratamento intermitente preventivo, os critérios e outros insumos, como microscópios, reagentes, todo o tipo de material com mudança de comportamento, informação para a saúde. Portanto, o nosso objetivo geral é diminuir a transmissão da malária no país e aumentar o acesso a tempo e oportuno aos cuidados de saúde, de qualidade, quer diagnóstico, tratamento, para que assim se possa reduzir o número de casos e as mortes por malária. A título de exemplo, só o ano passado, em 2020, o PMI distribuiu a mais de 1 milhão de mosquitários tratados com exceticida, agres grávidas e crianças menores de 5 anos. Participaram com a compra de aproximadamente 2,5 milhões de tratamentos preventivos também para a malária na gravidez, cerca de 5 milhões de testes rápidos, diagnóstico, de 2,5 milhões de doses de antimaláricos eficazes e de qualidade de primeira linha. Mais de 2.200 profissionais de saúde foram treinados no manuseio, na gestão de casos, só no ano passado. Joel, permita-me também dizer que, juntamente com os nossos parceiros, o PMI está em 27 países de todo o mundo e o PMI, no total, ajudou a salvar mais de 7 milhões de vidas. Desde 2006, nos países apoiados pela Iniciativa Presidencial da Malária, tem-se observado um declínio de 60% das mortes por malária e cerca de 27% de casos por malária. Muito bem, esta é uma explicação interessante. Então, os Estados Unidos, através do PMI, ficamos a saber, contribuiu com mais de 360 milhões de dólares americanos na luta contra a malária em Angola e, desde 2006, observou um declínio de 60% em mortes por malária e 27% de casos nos países onde o PMI trabalha. Isto é uma boa notícia, mas, dando em conta esses financiamentos e o envolvimento de várias instituições nacionais e internacionais, o que mudou nestes anos, estamos mais perto ou distante de vencer a guerra contra a malária. Outra pergunta, Joel Costa. Devo referir que há muita coisa que mudou nestes 15 anos. Podemos dizer que houve um grande avanço desde que chegaram as terapias combinadas à base da astrosina. Foram, basicamente, uma revolução no tratamento da malária. Houve um impacto muito positivo no tratamento dos casos de malária simples e a malária, quando tratada, logo ainda na sua fase de eliminada síntese, pedimos que passe para a malária grave e depois que entre em complicações que depois resultam na morte do paciente. Essas terapias, em combinação com as medidas de prevenção, como o uso de árvores de mosquitreios, tratados com inseticida, meios de diagnóstico rápido, que hoje em dia são de elevada sensibilidade e precisão, possibilitam que sejam usados em locais isolados, onde antigamente teríamos dificuldade em fazer um diagnóstico. Hoje em dia permite que haja um diagnóstico precoce, que é um fator congurante para uma gestão eficaz de começo oportuno do tratamento da malária. Assim, houve a expansão da cobertura e componente de saúde comunitária, a implementação de atividades de estágio em tratamento ao nível da comunidade. Este é um projeto que, por exemplo, em Angola, tem tido muito sucesso. Só em 2020, os ADECs, que estão em comunidades isoladas e mais afastadas de cuidados de saúde formais, conseguiram tratar 10% de todos os casos que foram reportados no país. É um dado incrível. Quero também salientar que a própria adoção de sistemas de informações digitais, transitando do papel para digitais, têm permitido uma rápida partilha de informação que, antes, por ser em papel, acontecia de forma mais tardia. E, por isso, acho que as redes sociais têm possibilitado uma disseminação de campanhas de prevenção contra a malária e atingir pessoas que, antigamente, poderiam ter acesso tão rápido a estas mensagens. Um exemplo é a campanha de comunicação do zero malária Começa Comigo, que temos implementado em parceria com o Ministério da Saúde. Tem sido divulgada nas redes sociais e acabam por ser ferramentas que possibilitam fazer uma abordagem interativa em que os usuários podem fazer perguntas, tirar dúvidas e ver as suas dúvidas respondidas por pessoais técnicos e capacitados na área. Para responder ao que é que mudou, no geral, só que em Angola, na última década, a taxa de mortalidade em crianças menores que 5 anos caiu para 42%. Segundo dados do último inquérito realizado, o inquérito de Inquerdos Múltiplos de Saúde, em 2016, a taxa estimada era de 68 mortos por mil nados vivos. E desde 2006 que esforços combinados de controle da malária têm resultado de uma redução de cerca de 50% no número de mortos por malária em todas as faixas etárias até 2019. Infelizmente, em 2020, esta tendência inverteu-se. Muito bem. Senhora Joana do Rosário, a pandemia da Covid-19 tem impactado literalmente em tudo e todos. Infelizmente, aqui dados interessantes, que são desconhecidos de todos, Senhora Joana do Rosário diz então que desde 2016 os esforços combinados de controle da malária resultaram em uma redução de cerca de 50% no número de mortos por malária em todas as faixas etárias até 2019. E que em 2020, esta tendência inverteu-se. E para quem só agora sintonizou, está a acompanhar o programa A Lora da Ante Chama Gala, o programa de rádio da Câmara de Comércio fabricada em Angola. Nosso convidado hoje é a Senhora Joana Martinho do Rosário, conselheira senior do projeto de malária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USA, ao abrigo da Iniciativa Presidencial da Malária, a PMI, em Angola. E, enfim, aqui então a boa notícia, que em 2019 caiu o número de mortos, tem caído em 50%, mas a tendência inverteu-se em 2011. Mas, Senhora Joana do Rosário, a pandemia da Covid-19 tem impactado literalmente tudo e todos. Nos projetos apoiados pelo PMI, quais são os dados deste impacto? De facto, Joel Costa, a pandemia do Covid-19 tem tido um tremendo impacto em todo o mundo, não é só em Angola. Tem aumentado o fardo nos sistemas de saúde, especialmente nos países onde os sistemas de saúde são mais frágeis, em particular na África Subsaariana, onde ocorrem mortes por malária. Este impacto tem tido um maior efeito, como deve imaginar internacionalmente, ou de uma forma global, os isolamentos originados pelo combate ao Covid-19 impactaram as cadeias internacionais de distribuição destes rápidos e de antimaláricos. Houve muitos que são produzidos em países e fábricas que naquela altura pararam a sua produção ou desaceleraram a sua produção. E isso foi dificultando o acesso rápido aos cuidados de saúde, especialmente nas áreas mais remotas. Contudo, o Programa Nacional da Malária atuou muito cedo. Muito cedo, cerca de abril de 2020, elaborou um plano de contingência para mitigar os efeitos da pandemia nas atividades do seu programa. O que nós apoiámos, o PMI, o OMS, outros parceiros apoiaram na elaboração deste plano. E, a partir desse plano, os nossos parceiros, apesar de terem abrandado as suas atividades, como formação e outras atividades que envolviam mais interação com pessoas, eles adaptaram as estratégias de forma a continuar a trabalhar, mas de uma forma diferente. Como posso dizer, as compras associadas aos atribalagos, o terapeuta da base da temezina, e outras, os testes rápidos diagnósticos, mosquiteiros, que eram para se chegar ao país mais tarde, foram aceleradas as suas compras já para evitar as rupturas internacionais e antecipar atrasos que sabíamos que iriam existir. Quero com isto dizer que muito foi evitado. Infelizmente, sabemos que os dados preliminares do programa da malária para 2020 chamam a atenção para um aumento de cerca de 10% dos casos malária confirmados e 46% das mortes por malária quando comparados com o mesmo período de 2019. Evidentemente que ainda é preciso identificar concretamente esta relação, se é a relação direta com o Covid, as razões, percebi quais são as razões desse aumento, mas pensa-se que a diminuição da procura ou a procura tardia de cuidados médicos pela população, num contexto sem Covid, nos primeiros sinais e sintomas poderiam recorrer à procura de cuidados de saúde prontamente. As pessoas foram atrasando, foram ficando mais em casa e em vez de serem tratadas logo com terapias orais a três dias, os pacientes acabam por chegar às unidades numa fase mais tardia da doença em que já com mais sinais e sintomas complicados e muitos deles já chegam em um estado muito grave e depois acabaram por morrer da doença sem que se tivesse a sua morte conseguido ser evitada. Muito bem, caros ouvintes, continuamos a nossa conversa com a senhora Joana do Rosário, conselheira sénior do Projeto de Malária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, ao abrigo da Iniciativa Presidencial de Malária, PMI, em Angola. A nossa abordagem hoje irá em torno do apoio dos Estados Unidos contra a malária em Angola. Mas, senhor Joana, existe um conjunto planificado para reverter a tendência do aumento de casos de malária em Angola e, consequentemente, às mortes? Sim, nós trabalhamos com o programa da malária e os parceiros locais também de forma imediata para a adaptação das intervenções, como eu já tinha dito há bocado, que era de forma variável. Mas, a título de exemplo, muitas plataformas, muitas das ações de nossa capacitação que antigamente aconteciam de forma formal, numa sala ou na unidade sanitária, houve uma rápida adaptação, foram criadas plataformas digitais que já estavam a ser testadas, mas que foram aceleradas ao seu lançamento, como é o exemplo da plataforma de formação online chamada CASAI, que o nosso parceiro PSI está a implementar, que permite que o maior número de pessoas seja formada, se tem que seja necessário, grandes ajuntamentos físicos. Outros exemplos são os exemplos dos materiais de comunicação, de formação, para os profissionais de saúde, que foram rapidamente adaptados para, além das mensagens de malária, também incluírem mensagens adaptadas para o Covid, para que se continue a trabalhar na malária, mas mitigando os efeitos da propagação do Covid. O PM aumentou a sua contribuição para as compras de insumos, quer de medicamentos, antimalários, testes rápidos, e houve um reforço da sua assistência técnica contínua nestas áreas de implementação, quer na área de formação, supervisão, mas na própria notificação eletrónica dos casos. O PMI continua igualmente a apoiar o Ministério da Saúde na facilitação e na tomada de decisões concernente à revisão dos planos de quantificações, de suprimentos médicos, bem como na atualização das cadeias de abastecimento. Então, um plano de quantificação que poderia ter sido feito no início desta vez, são feitas mais revisões para tentarmos comatar e ter a certeza que não há returas de stock num momento como este. Muito bem, muito obrigado. Vamos também falar um pouco sobre esses esforços que têm feito, perguntávamos sobre os esforços que estão a ser feitos, e naturalmente o objetivo era saber qual era a aportagem, se existia algum trabalho conjunto planificado para reverter a tendência do aumento de casos de malária em Angola e, consequentemente, as mortes. Mas esses esforços incluem alguma campanha de comunicação sobre o programa Zero Malária Começa Comigo? Sim, desde o ano passado que o Governo dos Estados Unidos, através da USA, tem vindo a apoiar a campanha de comunicação chamada Zero Malária Começa Comigo. O objetivo é juntos acelerar a disseminação de informação para a prevenção da malária que consiga ser ouvida e ser atingida a toda a população. Realizamos ações, igualmente, de advocacia para assegurar que haja uma continuidade do apoio dado à Angola, no meio de financiamento e colaboração com outros parceiros e organizações nacionais e internacionais. De real, sabe que desde muito antes do Covid-19, o Governo americano já tinha como investimento anual mais de 30 milhões de dólares de apoio ao setor da saúde em Angola, forçando o comprometimento com a saúde e o bem-estar de todos os angolanos. Portanto, quando há bocado perguntou o que é que mudou, eu posso dizer com confiança que atualmente mais angolanos têm acesso aos mosquiteiros, aos testes, aos tratamentos rápidos e oportunos e a medicamentos de qualidade. O país encontra-se, neste momento, a preparar uma campanha de distribuição em massa, distribuição que ocorre 3 em 3 anos e que, mais uma vez, o PMI vai apoiar. Estamos a planificar, então, essa campanha para 2022 com o objetivo de abranger, distribuir um mosquiteiro para cada duas pessoas nas 18 províncias de Angola. Nesta próxima campanha, o PMI irá contribuir com a compra e também com a distribuição em pelo menos 6 províncias do país. Os ganhos já obtidos resultam de uma colaboração no investimento e de uma ação direta do Governo de Angola, das comunidades, doadores parceiros nacionais e internacionais. Mas é importante realçar que tem que haver uma continuidade de ações para se manter ganhos adquiridos e é necessário que estes financiamentos internacionais e domésticos sejam continuados e que se mantenham de forma sustentável. Muito bem, Sra. Joana do Rosário. Obrigado por estas informações. Vamos agora, e já na parte final da nossa conversa, falar de si para conhecermos melhor. A pergunta de base é quem é a Sra. Joana que apoia efetivamente o Programa de Combate à Malária? Repetido, quem é a Sra. Joana do Rosário? Profissionalmente sou farmacêutica. Tirei o mestrado de saúde pública, mais tarde, saúde pública internacional na Universidade de Humberto em Berlim, onde depois fiz uma especialização em medicina tropical e controlo de doenças infecciosas. Trabalhei cerca de 4 anos na Europa, em Inglaterra, em Portugal, na Finlândia, antes de uma aventura para aqui, para o continente africano, onde tenho trabalhado nestes últimos 12 anos. Eu, quando tinha 12 anos, cerca de 12, 14 anos, eu vi uma reportagem sobre Angola que me marcou imenso. E na altura, eu disse no almoço de família, aliás, choquei um bocadinho a família a dizer que eu queria vir trabalhar e viver em Angola. Nessa altura, depois de muito tempo, passou e realmente acabei por vir trabalhar e ficar em Angola estes anos todos. Muito bem. Mas há quanto tempo trabalhei em Angola? Pode falar um pouco sobre a sua trajetória para que os nossos ouvintes se conheçam melhor? Eu cheguei a Angola há quase 11 anos atrás. Foi fazer 12 anos agora, em julho. E fui diretamente trabalhar para a província do AMO. Eu já tinha um estágio prometido ao MS em Genebra e, então, vim a ficar no AMO por um mês e ajudar a um projeto que estava a ser implementado. Mas gostei tanto do meu trabalho, não só do meu trabalho, mas da minha equipe à província. toda a gente me recebeu de uma forma muito carinhosa e acabei ficando por estes 11 anos e tenho agora uma família luso-angolana. Quando cheguei à Angola já trabalhei com muitos projetos. Em Angola, por acaso, tenho sempre trabalhado com a malária. Dentro da área de medicina tropical, comecei por malária e tenho sempre trabalhado em malária. E pelo meu trabalho tive a oportunidade de conhecer praticamente todas as províncias de Cabinda ao Sul. Falta-me Cabinda, por acaso. Mas desde áreas rurais, áreas urbanas, o país é um país que eu gosto muito e cada província tem as suas particularidades. E posso dizer que já conheço muito bem este país que me tem acolhido estes últimos quase 12 anos. Dentro do meu trabalho liderei projetos financiados por muitas organizações, pelo USAID, pelo Fundo Global, pela fundação do Bill e Melinda Gates e tenho tido a oportunidade de trabalhar em vários componentes desta área de combate à malária, que era a área de fortalecimento das farmácias privadas, que era a capacitação que já falei, de enfermeiros médicos, enfermeiros técnicos de laboratório, assistência técnica ao país na elaboração de vários tipos de manuais, campanhas de distribuição de mosquiteiros, já participei em muitas, pesquisas operacionais, corporização entre o domiciliar, etc. Então, antes de iniciar as minhas funções que tenho agora na USAID, eu trabalhei cerca de três anos numa iniciativa que era uma iniciativa da SADEC preliminar em Angola em oito países e tive a oportunidade de ficar sediada no escritório do Programa da Malária e na Direção de Saúde Pública. Então, onde aí toda a gente me acolheu muito bem e acabei por também continuar e fazer um projeto muito interessante e me sentir em casa e adquiri bases que me deram um forte conhecimento e compreensão do país no geral e o combate à malária em particular. Portanto, toda esta minha experiência tem sido uma mais-valia nas minhas funções atuais que desempenho na USAID e na iniciativa presencial da Malária desde 2019. Muito bem. E qual tem sido a sua experiência de viver e trabalhar em Angola? Existe algo que a tem marcado? Bem, muita coisa me tem marcado. Uma delas é mesmo a capacidade de resiliência do povo angolano. Uma coisa que eu falo a toda a gente que não conhece Angola é a capacidade de encontrar algo sempre positivo em situações extremamente complexas. A influência que a música e dança têm no cotidiano deste país é também uma das razões que eu sempre nunca consegui sair porque eu gosto muito de dançar aqui zumba, semba e todas as danças angolanas. Já gostava antes de vir para cá e já cheguei ao ponto de estar no meio do mato em áreas isoladas em que ninguém iria dizer que de repente alguém ia trazer umas colunas e que ia de repente aparecer um gerador e que íamos todos começar a dançar aqui zumba e semba. Então julgo que essa é uma das coisas que me sempre surpreende. Sempre que eu penso tudo isto que está a acontecer será que o povo angolano consegue ver um lado positivo e consegue... Há sempre uma festa que sai a seguir a qualquer problema e é uma das coisas que eu costumo passar lá fora sobre esta resiliência e a capacidade de ver algo positivo em todas as coisas que acontecem no dia a dia. Caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma rubrica Embaixada dos Estados Unidos na hora da Amesham. Muito obrigado Sra. Joana Martinho do Rosário que é conselheira senior do projeto de malária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional USA ao abrigo da Iniciativa Presidencial de Malária EMAI em Angola. Sra. Costa, muito obrigada por este convite para a Pandula em nome da Embaixada dos Estados Unidos Americanos em Angola o meu grande é de deixar o agradecimento e dizer que estamos juntos nesta luta. Ok, estamos juntos muito obrigado. A hora da Amesham Angola Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Mensalmente na última semana de cada mês uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola aqui na Hora da Amesham Angola. Estamos a acompanhar a Hora da Amesham Angola o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas aqui na LARC. Angola Angola é uma das grandes potências em África sendo um dos três parceiros estratégicos que temos no continente a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e sobretudo pelas áreas da saúde e da energia. Para nós esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos com Angola que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fay a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Vamos efetivamente então agradecer igualmente aos nossos ouvintes que se sintonizam à LAC semanalmente a quarta-feira para ouvir a Hora de Amcham. Já sabe, hoje esteve a acompanhar na rubrica à Embaixada na Hora de Amcham, primeira parte, hoje vamos ter dupla participação para além da participação no início e nesta primeira parte desta rubrica tivemos connosco a senhora Joana Martinho do Rosário, conselheira sénior do projeto de malária da Agência de Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e o ECEI ao abrigo da Iniciativa Presidencial da Malária da Malária em Angola. Dotados importantes dessa entrevista para quem só chegou no fim é que efetivamente o programa o PMI é uma iniciativa fundada em 2005 pelo presidente Jorge W. Bush e naturalmente dados milionários do Programa Nacional de Controle da Malária para 2020 indicam a ocorrência de 11.594 mortes e aproximadamente 7.800.000 casos por isso ainda temos muito trabalho pela frente como a senhora Joana nos disse também ficamos a saber que os Estados Unidos já contribuíam com mais de 360 milhões de dólares americanos na luta contra a malária em Angola e que já se observou desde o início do PMI um declínio de 60% em mortes por malária e de 100% nos países onde o PMI trabalha. Em Angola concretamente desde 2016 é que os esforços combinados do controle da malária resultaram em uma redução de cerca de 50% do número de mortes por malária em todas as faixas etárias até 2019 mas em 2020 essa tendência inverteu. Ficou também aqui o conselho que muitas vezes o problema das mortes por malária é que as pessoas dirigem-se para tratar da doença muito tarde também é uma das causas que leva efetivamente ao número elevado de mortes por malária no nosso país. Agradecer mais uma vez a nossa convidada de estar connosco assim que ao ouvinte mantenham-se connosco na segunda parte vai ouvir outro oficial sério dos Estados Unidos a falar sobre projetos importantes no setor de energia em Angola. Até já vamos a um breve intervalo. A LACO oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira das 10 às 11 horas. A hora da Amcham Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsahariana. Para esse efeito estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da Amcham a Chevron que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na Amcham Angola. O estabelecimento da Amcham em Angola criou uma oportunidade para fortalecer a Amcham comércio e econômico e econômico. O estabelecimento da Amcham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício econômico e financeiro mutuo continuam por ser exploradas. A Câmara tem o potencial de ser uma ferrocrita na Angola para diversificar a economia. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da Amcham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Giudi Moses, Diretora-Geral para o Desenvolvimento de Ativos da Chevron Cabral. Do ponto de vista comercial, nos últimos anos, as trocas entre os dois países vêm reclinando exponencialmente partindo do pico de 20,9 bilhões de dólares prestado em 2008 para os atuais 4,1 bilhões de dólares. Diante desta situação, a Amcham pretende contribuir a inversão desta tendência, criando os pontos necessários para a identificação de outras áreas da economia onde empresas americanas podem edificar parcerias sustentáveis. Os momentos difíceis que a nossa economia vive planam por investimentos internos e externos. A Amcham Angola pretende dar a sua contribuição para a tração dos investimentos americanos direcionados aos vários setores da economia humana, criando costos de trabalho, transferência de tecnologia, know-how e recursos financeiros, contribuindo assim no esforço ditário da sua diversificação. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amcham Angola. A Câmara de Comércio Americana em Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da Amcham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da Amcham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. A Câmara de Comércio empresário, conselheira sénior do projeto da Malária da Agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional USA, ao abrigo da Iniciativa Presidencial de Malária e a Amarag em Angola. No final da nossa conversa, teremos o prazer de conhecer melhor. Continuem connosco, agora vamos falar também com o senhor Paul Guiardo. O senhor Paul, bem-vindo à rubrica Embaixada dos Estados Unidos da Orã da Amcham. Pouco, é um enorme prazer estar com vocês. Muito bom dia. Sincere, agradeceramente pelo convite. Nunca é demais retirar que devemos respeitar as medidas de biosegurança nesta fase de pandemia de Covid-19 que o mundo vive. Muito bem, muito bem. Obrigado, senhor Paul Guiardo. Nesta segunda parte da rubrica Embaixada dos Estados Unidos da Orã da Amcham, vamos tratar de duas questões importantes da cooperação entre a Amor e os Estados Unidos nos domínios da energia e meio ambiente. E como dissemos o senhor Paul Guiardo, é o ativo econômico da Embaixada e ninguém melhor para nos falar sobre as questões econômicas. Senhor Guiardo, quais são as principais projetos da missão diplomática americana nestas duas vertentes? Pois, no mês passado a Embaixada dos Estados Unidos em Luanda apoiou uma série de projetos essenciais para aprofundar o nosso compromisso global e local que vissem combater as mudanças climáticas desse apoio da cúpula de líderes do presidente Joe Biden sobre o clima até impulsionar o desenvolvimento de energia renovável e contribuir para os esforços voluntários locais de plantar mangás para proteger a pesca local e as comunidades em Angola. Muito bem Sr. Dilton muito obrigado vamos agora falar a partir da cimeira de líderes o que de novo se pode partilhar connosco e a nossa audiência sobre este importante evento. Para o João Costa durante a cúpula dos líderes sobre o clima em 22 de abril o presidente Biden anunciou uma nova meta para os Estados Unidos alcançar uma redução de 50% a 52% dos níveis de 2005 na poluição líquida dos gases de efeito estufa em toda a economia até 2030 com base no progresso alcançado até o momento e até posicionado os trabalhadores e a indústria americanos para enfrentar a crise climática esse anúncio feito durante a cúpula dos líderes sobre o clima que o presidente Biden realizou e também recordou que no primeiro dia o presidente Biden cumpriu a sua promessa de voltar a aderir o Acordo de Paris e definiu um curso para os Estados Unidos enfrentar uma crise climática em casa e no exterior alcançando emissões líquidas zero em toda a economia até 2050 assim sendo como parte da reinserção no Acordo de Paris ele também lançou um processo de todo o governo organizado por meio da sua força de tarefa nacional do clima para estabelecer uma nova meta de emissões para 2030 conhecida como Contribuição Nacionalmente Determinada ou NDC nos siglos em inglês que é uma submissão formal à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a mudança de Clima O anúncio do Presidente Biden é o produto desta avaliação governamental de como aproveitar o máximo a oportunidade que o combate das mudanças climáticas apresenta Muito bem muito importantes essas informações sobre essa cimeira sabemos que o Secretário de Estado Antony Blinken fez um discurso importante sobre as alterações climáticas e deu a Andola como exemplo de envolvimento dos Estados Unidos nesta empreitada o Podemos retirar desta pronuncia Como falou o Secretário de Estado Blinken nenhum país pode superar essa ameaça existencial sozinho estamos nisso juntos e a cada uma das nossas nações faz o desejo de fazer não afetar apenas as pessoas do nosso próprio país mas também as pessoas de todos os lugares muitos de nós talvez todos nós temos um forte senso de urgência esperamos que isso se traduz em fazer o progresso necessário durante este ano crítico e nesta década decisiva por isso o Secretário também observou que alternamos ações concretas para reduzir as emissões e nós preparamos para os impactos inevitáveis das mudanças climáticas temos uma oportunidade uma oportunidade de criar empregos sustentáveis e bem renumerados para promover não apenas maior crescimento mas maior equidade e fornecer acesso sustentável confiável e acessível a energia para mais pessoas o que é crucial para todos os aspectos do desenvolvimento humano portanto estamos torcendo para que cada país cada empresa cada comunidade ao redor do mundo tenha sucesso nesse esforço e o secretário também empatizou que à medida que outros países se esforçam para cumprir e aumentar suas metas climáticas incluindo Angola os Estados Unidos irão mobilizar recursos conhecimento institucional e experiência técnica de todo o nosso governo setor privado sociedade civil e universidades de pesquisa para ajuda o secretário ressalta que os Estados Unidos querem trabalhar com países de todo o mundo para salvar nosso planeta e por meio de tudo as vias possíveis de cooperação em matéria de clima muito bem senhor Paulo Guilto em termos concretos o que está a ser feito para ajudar Angola para o desenvolvimento das energias líquidas sim para começar dizer que 11 de março a embaixada também apoiou a empresa norte-americana de energia solar no sul na África na inauguração de duas instalações de energia solar fotovoltaica em Angola incluindo o projeto biópio de 144 megawatts que se tornará o maior da África subsahariana depois de concluídos dois projetos solares irão gerar 219 megawatts combinados de eletricidade o suficiente para fornecer energia a 265 mil residências os dois projetos solares fotovoltaicos vão ajudar o governo angolano a atingir o seu objetivo de aumentar o excesso de eletricidade a 60% dos angolanos até 2025 e também na Sona África o projeto ainda que as empreitadas combinadas exigirão mais de 150 milhões de dólares em exportações dos Estados Unidos de equipamentos de energia solar então isso é bom para os nossos trabalhadores e o projeto apoiado por uma advocacia comercial sustentada por nossa equipe de negociação da Embaixada em Luanda poderá ajudar a utilizar o crescimento futuro de energia solar em Angola durante a inauguração o ministro de energia e águas João Borges sublinou que o projeto vai ajudar Angola a atingir seu objetivo de aumentar acesso à eletricidade e também diz que a eletricidade gerada pelo projeto irá também deslocar anualmente mais de 440 mil galões de gasolina gasóleo maioritariamente importado utilizado para gerar eletricidade nas centrais térmicas da província de Minguela e o presidente angolano João Lourenço também saldou o projeto como um excelente exemplo de cooperação comercial e política da Angola e dos Estados Unidos durante uma reunião de dezembro de 2020 como conselho consultivo do presidente sobre doing business na África por sua vez o secretário Blinken também elogiou o projeto com um importante discurso sobre mudança climática observando que as nossas embaixadas estão a ajudar os governos a projetar e implementar políticas inteligentes para o clima enquanto procuram maneiras de aproveitar os pontos fortes únicos dos setores públicos e privados da América esse esforço é bom para o povo angolano bom para o clima e bom para empregos e negócios americanos muito bem caro ouvido sou o Brasil professor nesta segunda parte da hora da Amcham está a acompanhar a conversa com o senhor Paul Guilto ele que é o adido econômico da embaixada dos Estados Unidos da América em Angola o senhor Paul Guilto já nos falou sobre algumas questões importantes o apoio dos Estados Unidos com as energias limpas e gostava agora de perguntar se existe algum apoio do governo dos Estados Unidos não transfera de geração de energia em Angola pois sim queria dar nota que o dia 7 de abril desse ano a embaixadora Nina Maria Feit visitou a barragem de Laúca a maior barragem hidroelétrica da Angola e localizada na fronteira das províncias de Cosa Norte e Malanje a barragem de Laúca é a maior central hidroelétrica do país e fornece energia a 8 milhões de clientes aqui em Angola e estamos felizes por fazer parte do projeto de Power Africa de interligar o mais de 2 mil megawatts de energia gerada em Laúca a outros fornecedores de energia regionais inclusive pelo projeto de transmissão para conectar a energia gerada na Laúca e para mandar a energia da província da Uambo até a província da Huila e dando a muitos mais angolanos acesso a energia fiável Ok mais recentemente o mundo celebrou mais um dia da terra o que a embaixada desenvolveu para acumular a data neste sábado a senhora embaixadora liderou uma equipa de voluntários da embaixada americana em Angola para apoiar a iniciativa de governo angolano de plantar milhões de mangais até dezembro de 2021 e o nosso apoio que devemos todos trabalhar em prol de um objetivo comum de ter um planeta mais limpo e sustentável para todos em celebração do dia da terra e em resposta desse fio do vice-presidente angolano Bonito de Sousa de plantar um milhão de árvores a embaixada dos Estados Unidos em Luanda embaixada da Suécia em Luanda e também a embaixada da Reino Unido aqui em Luanda apoiou o grupo que se chama OTIVA um projeto de proteção de mangais e que vão plantar 100 plântulas de mangais de Luanda muito bem caros ouvintes chegamos ao fim de mais uma rubrica embaixada dos Estados Unidos na hora da Amsham muito obrigado o senhor Paul Guiotto adido econômico da embaixada dos Estados Unidos em Angola de nova de boa costa muito obrigado pelo convite e estamos juntos Obrigado o senhor Paul Guiotto A Hora da Amsham Angola Acompanhe as atividades da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola Mensalmente na última semana de cada mês uma gentileza da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola Aqui na Hora da Amsham Angola Estamos a acompanhar a Hora da Amsham Angola O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América Todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas Aqui na Hora Fiz das notas cor-de-azul pra te ver lá um lugar Eu sei que eu sei que tu vai gostar 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 Cantei em França e em Sainte-Var Mandei recados pra te dar, cansei de te esperar Pus uma cartinha ao tomar, dei triplosa que ia dar Jurei, mas não deixei de te amar Pus uma cartinha ao tomar, dei triplosa que ia dar Pus uma cartinha ao tomar, dei triplosa que ia dar Jurei, mas não deixei de te amar O que eu conheci, Carlos Tinto? Chegamos ao fim de mais uma rubrica, obrigado por se manter do outro lado A continuação de excelente quarta-feira, até lá A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América A maior organização de negócios do mundo Representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial